Josael celulares e no vídeo de hoje eu irei te ensinar como recarregar baterias de celulares utilizando o carregador universal conhecido como carregador jacaré o nome pode variar de acordo com a região a primeira coisa que vamos precisar é do carregador e da bateria e porque muita gente diz que não consegue carregar qual é o motivo comenta aí tem pessoas que diz que colocou lá e não carregou principalmente as baterias da LG eu irei falar o segredo agora algumas baterias da Samsung o pino do carregador ele aqui tem dois pinos só um dos pinos é colocado nesse primeiro ponto e o outro no terceiro ponto isso em algumas baterias da Samsung mas o da LG é diferente alguns modelos novos é colocado no primeiro pino e no último pino e não no terceiro esse é o segredo de não carregar algumas baterias da LG então que você vai prestar atenção é aqui ó toda a bateria ela vai marcar a polaridade dela o positivo negativo e vai mostrar onde é então vamos seguir aqui positivo a sinal de mais vamos vir aqui ó é esse primeiro negativo vamos seguir é esse quarto pino então que vamos fazer vamos pegar o carregador universal vamos ajustar ó para um lado para o outro de acordo com a bateria vamos encaixar aqui ela e vamos aqui ó colocar bem certinho ó no primeiro e no último pino no esse caso da bateria você observa que já acendeu aqui os LEDs né acendeu e mostrou uma bateria né se você colocar para carregar eu vou colocar agora e não carregar aí você inverte o lado e faz o seguinte ó vira bateria assim e aí faz a mesma coisa ó primeiro e último pino nesse caso da bateria LG alguns carregadores eles eles identificam automaticamente né a bateria qual é a polaridade já o que não identificar se não carregar você inverte vamos fazer o teste vamos que vamos já se inscreve no canal e ative o sino das notificações que aqui você vai aprender muita coisa de conserto de celulares e ali está tomada com bastante cuidado para não tomar choque viu vamos colocar agora que o carregador e você observa que começou a carregar tá vendo dessa forma a bateria está carregando se ela não carregar o que é que eu faço se não não carregar retiro da tomada e inverte o lado né e vem do lado seguindo a polaridade e aí coloco ó para carregar na maioria das vezes ela para porque aqui fica falgado sabe lugar só você tirar ajustar certinho que não tem erro e não tem erro e no caso das baterias da Samsung a forma é como eu te falei né verificar se é o primeiro e o terceiro pino vamos aqui testar outra bateria temos aqui esse celular esse é do simples vamos retirar a bateria e vamos ver como é nesse aqui e esse aqui ó primeira seta positivo vai para o primeiro pino e segunda seta negativo vai para o terceiro pino viu que esse já é diferente essa bateria também é da LG se eu colocar da mesma forma que eu coloquei na primeira bateria não vai dar certo então vamos ajustar os pinos você pode ajustar aqui ó ajustou primeiro pino e terceiro é essa encaixou verifica se acende uma bateria aqui se não acender provavelmente é porque essa bateria vai estar totalmente descarregada bota para carregar se não carregar retira da tomada inverte o lado viu seguindo a ordem né onde mostra a seta indica e aí só é testar agora eu irei conseguir uma bateria da Samsung para a gente testar mas antes vamos colocar essa na tomada para ver se recarrega bastante cuidado não deu nada opa deu eu pensei que não tinha dado nada observe que a bateria começou a carregar né se ela não carregar eu retiro da tomada e aí coloco da maneira certa isso aqui sempre é bom estar encaixado viu agora irei retirar da tomada vamos ver se ela pegou uma carguinha se ela acende os leds né ainda não em tá bem descarregada mesmo apareceu uma bateria só quando faz assim né mas tá bem descarregada mesmo então vamos procurar agora uma da Samsung peguei logo uma bateria nova essa é do j3 j5 j2 prime vamos aqui pegar essa bateria onde vamos iniciar aqui os testes a bateria nova então vamos prestar atenção aqui na polaridade primeiro pino positivo e terceiro pino negativo vamos que vamos essa bateria ela já tem um pouquinho de carga observe que quando eu coloquei ó ela já mostrou carregando então agora vamos colocar lá na tomada ver como é que o carregador se comporta e assista até o final porque eu vou aproveitar esse mesmo vídeo irei te ensinar a testar essas baterias né aqui no multímetro não importa o seu multímetro do qual seja sendo digital você vai aprender agora a testar baterias nesse vídeo então vamos que vamos aqui está a tomada e olha só começou a carregar na descrição do vídeo eu irei colocar outro vídeo ensinando a ativar com o carregador universal viu baterias que não são assim desse modelo baterias internas como 7 prime 5 prime né 5 pro desses modelos assim mais ou menos então se você prestar atenção aí na descrição do vídeo você vai ver daqui a pouco outro vídeo agora vamos testar a bateria para saber como é que está a voltagem dela multímetro na escala de corrente contínua então irei colocar aqui em 20 volts ó 20 volts corrente contínua cuidado para não colocar 2 volts senão você vai queimar o multímetro se o seu multímetro for desse modelo você vai colocar na escala de corrente contínua em 20 volts também nesse caso é nessa escala aqui de dcv ó é aqui que faz o teste e agora é muito simples e fácil você vai colocar aqui em 20 volts corrente contínua em 20 volts também vai pegar a bateria e vai verificar da mesma forma primeiro pino eu sei que é positivo e o quarto eu sei que é o negativo então o que vamos fazer irei colocar a ponteira vermelha vermelha do multímetro no primeiro pino e a ponteira negativa no quarto pino observe me mostrou lá 3.73 ou seja essa bateria tem um pouquinho de carga ainda né se eu inverter o que acontece ó se eu inverter eu colocar a ponteira preta no positivo e a ponteira vermelha no negativo ao que acontece vai me mostrar a voltagem e vai me mostrar aqui ó o sinal de menos tá vendo ó olha o sinal de menos ó esse sinal de menos significa que eu estou testando com as ponteiras invertida o positivo está no negativo e o negativo no positivo vamos agora pegar essa pequena bateria primeiro pino positivo terceiro pino negativo vamos que vamos vamos fazer o teste 2.92 essa bateria está descarregado né tem um pouquinho de carga mas não consegue ligar o celular vou inverter para ver o que acontece também negativo no positivo positivo no negativo e veja só vai me mostrar a vontade porém com o sinal de menos não é mesmo aqui a outra bateria a mesma forma ver né a mesma forma ver né a setinha de mais de menos para medir certo e vamos fazer as medições e essa tem um pouquinho de carga 3.85 86 essa carga é suficiente para ligar um celular e se inverter ao que acontece sinal de menos então é isso aí né se você gostou na descrição desse vídeo também tem o nosso curso online está no valor promocional viu então muito obrigado mesmo até o próximo vídeo até a próxima aula um abraço a todos josael celulares e aí